Assim, se o jogo, apesar do gráfico, não é para criança, tá? Definitivamente, se você tem menos de 16 anos, nem começa este dia. É o... É o... Rating ou... A gente não avisou isso desde o começo. 16, Rating. Vixe, acho que é de 18, cara. Eu acho que hoje em dia deve ser 12. Não. Definitivamente 12. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um Gameplay Act. E hoje a gente vai jogar um pouco Hotline Miami. Eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui com o Vitor. E eu... Fala, Luiz. Eu sou o Luiz. Eu sou o Luiz. E a gente vai jogar um pouco desse jogo incrível. Dá para falar que é vista ortogonal, né? Dá. Dá para falar, ele é uma vista ortogonal de cima. Acho que ele foi lançado em 2012. E ele conta a história do Jacket, um cara que vai lutar contra a máfia rússia em Miami. Em Miami. Ele se situou acho que na década de 80, né? Em 1989. Eu vou... Eu vou começar com o capítulo 6, que é onde eu estava já. Acho que é mais interessante. Se não, a gente fica passando pela... Pelas histórias. Funciona mais ou menos assim o jogo. Cada máscara que você tem, ela tem meio que uma habilidade especial. Eu ainda não lhe verei todas as máscaras. Então, por exemplo, o do cachorro aqui tem... Você começa com a faca, depois funciona mais rápido. Enfim, tem várias coisas. Eu gosto de usar o Tony aqui, que é do... Fist of Fury. Fury? Não. Fury. Fist of Fury, que é tipo, todo som do céu é uma... é letal, assim. Não sei o que tem com Fury na década de 80, mas tem tanta coisa que se chama Fury. Exato. Nessa década, galera, tem alguma coisa assim. Eu acho que o pessoal estava com bastante raiva. Ai, mano. É, que eu vou começar a ter que entrar nesse toalhante com uma gota com. Então, esse jogo, ele é tipo, ah, esse jogo, ele é tipo assim, ele é meio que violento, né, cara? Sim, ele é bem gráfico. Simples assim, mas ele é super violento. E ele é bem assim nesse ritmo, ele é super rápido e com certeza, tipo, eu acho que é impossível se passar esse jogo e dizer, tem que ir em Fire, né, mas sem morrer nenhuma vez. Nossa, esse Fire tá tomando um pau nervoso. Mas o legal é que ele, tipo, vai contra diversas coisas, assim, sabe? Porque geralmente você imagina que o jogo precisa ter um culto realismo, sabe, pra ser graficamente enérgico, sabe? Mas não, tipo, é um jogo de vista ortogonal que, tipo, te deixa tenso pra caramba, sabe? Sim. Sabe que ele tem uma energia muito grande. Sim, até a história dele é super foda, tipo, mesmo com esse gráfico super simples, assim, a história dele é muito louca, assim, cara. É uma das histórias que mais me marcou de jogo, assim. E ele é justamente conhecido por isso, né, tipo, ele tem esse visual teoricamente mais simples, mas a narrativa dele é super complexa, né, super intricada e a imersão que você tem no jogo, que você junta lá a trilha sonora, que é bola pra caramba, né, que é muito boa, tipo, uma boa narrativa, sabe, e uma jogabilidade muito irada também, né? Sim. Olha, e aqui dá pra ver como que o esquema, tipo, é, aqui você vê que o carinha que tá postando o inspirador, aqui ele tá meio que me ajudando, é, tipo, é bem igual essa história pra você, como Jack, você não sabe exatamente o que você tá fazendo, na verdade você tá totalmente suado da cabeça, assim, você nem sabe direito de quem você tá recebendo as ligações, você não sabe quem que você tá matando, nem nada, isso é bem bizarro. É, ele tá matando uma série de caras, teoricamente, da máquina russa, né? É, ele sabe disso que no jornal ele vê lá, tipo, no jornal, você chega na cara dele, tem no jornal da casa dele, assim, tipo, ah, ó, você tem aí tão bonito agora. Esse, cara, eu não sei por que eu escolhi esse mapa, porque esse mapa aqui, ele é um dos mais fodas do jogo, tipo, eu lembro que eu me ferrei, tipo, eu desliguei o jogo várias vezes nesse mapa, antes de conseguir passar. É legal que os dois criadores do jogo, eles falam bastante sobre a inspiração que eles tiveram naquele filme Drive, sabe? Ah, sim. Em termos de narrativa, de clima, de atmosfera, pra criar o jogo e pra criar um gameplay, tipo, imersivo, assim, tava meio que uma parada de vingança. Sim. Sim. Nossa, esses carinha aqui, eles tão meio burro, porque eu tô matando os caras do lado dele, então, é. Mas agora... Ah, putz, cara, quer ver como que é fora esse mapa? Deixa eu ver. Esses grandão aqui, normalmente, precisam demais de tira, vão pegar a shotgun pra matar eles. Ah, mas acho que esse aqui é o... Esse aqui é do ofensivo. Ah. Ó, este tem de cria. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, tá. Acho que esse não é o mais difícil. Não, vai ser tranquilo. Ufa. É. Cara, esse jogo é muito difícil. Se a cara for jogar, assim, ele é simples, assim, o visual, mas ele é muito rápido. E ele não perdoa, assim, você começa... tem mapa que você vai fazer... Sim. Sei lá, cara, 20 vezes antes de acabar. É bem foda. O que eu acho legal é que você recebe essas ligações, elas são todas tipo metáforas. Sim. Tipo, ah, você tinha que ir lá cuidar com umas crianças hoje, sabe? Sim. É, assim, muito engraçado. É, mas cuidado pra não fazer isso. Eles são meio... O que é? É, são barulhentos. Cuidado pros vizinhos. É uma parte, assim, muito engraçada, cara. É, muito bizarra. Mas você chega lá e mata todo mundo. É o que a gente disse. O jogo é ultra-violento. Sim. E o que a gente vai citar aí? Cara, pensando na temática violenta... Temática violenta do jogo, né? Me ocorreu essa cena na cabeça. Sim. Tipo, primeiro que um masculino muito ruim, tosco do que vem, mas era só pra pôr ideia rápido. Sim. Porque eu imaginei o cara com a máscara e a jaqueta. E... E... Ele passando e uma cena do que ele fez atrás, assim. Sim. Então, aquela cabeça esmagada ali. Muito massa que pôr a crista dele também aqui junto. Exato, era essa a intenção que ele ia criar, tipo, tudo que fosse vermelho e tivesse concentrado ali junto, certo? Muito bom. Sim. E... Esse é o Witcher. Esse é o Witcher. É o primeiro personagem do jogo, né? O Máscara. E... Daí, pra achar essa coleta de cores, eu fiz um truquezinho, assim, que vários concert artists usam. Vou pegar uma imagem que eu acho que foi legal e usar o filtro Pixelate, mosaic. E... Daí, eu fiz isso com essa imagem aqui, o screenshot de novo. E... Daí, eu peguei e alterei os velhos dele só pra ter alguma coisa, algum contraste pra eu fazer essa arte aqui. Nossa. E essa arte aqui foi utilizada só com as cores que estão aqui. Nada mais. É. Essa foi a ideia original e depois eu pensei que, na composição, ia dar um sentido melhor pra leitura. O bico e o corpo estarem na mesma direção, assim, em mesma cor também. Então... Você prefere esse primeiro quadro? Eu prefiro esse quadro aqui, porque esse aqui, eu acho que ficou... Existe uma confusão intencional, assim, mas acho que aqui ficou meio ruim de ler, porque... Eu pensei nos detalhes da cabeça esmagada. Junto com... É. Exato. E daí ficou muito difícil de ter a leitura do bico. Também a ordem, né? A ordem, tipo, parece que quando o corpo tá antes, tá na esquerda e depois tá o galo... Exato. Parece que uma coisa, tipo, dá uma ordem... Dá uma sequenção de idade, dá uma ideia de uma sequenção de idade. Exato. 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 E daí agora pro... Aqui é a crença da máscara, né? Tipo, uma vantagem desse... Dessa arte é que... Pô, eu até entendo alguma coisa de anatomia animal, mas daí é só uma máscara, então... Eu não preciso ficar desenhando igual a galinha, só usa como... É um guia, né? É um guia, gente. Tipo, tem um detalhezinho aí que eu posso pôr. E as máscaras que os caras, eles têm umas máscaras meio tosas. Exato. Exato. Eu já procurei... Tu vai procurar a referência do jogo. Achei uns cosplay muito bons. Nossa, cheguei no lugar de estar todo mundo morto. Cara, eu acho que essa era de Biker, né? É, né? Ah, não. Você vai trocar agora? Não. Odeio esse mapa. É muito difícil matar o Biker. É, é tipo um boss, assim, né? É, ele é um boss que ele... Tipo, adiantou todo mundo. Ele chama todo mundo... Nossa, o cara tá tipo no meio, olha isso. Ó... Você é carne morta. Toma na cabeça. Pronto. É assim, esse jogo é assim, você tem que... Esse aqui é tipo o que desbosta, ó. Nossa. Tem que desviar dele na... Olha, ele dá umas corridas. Olha como que desviou. Passou um negócio do gameplay desse jogo, posso? Vou falar, vou falar. Que é super difícil, né? Mas... É uma tendência dos jogos super difícil agora, que eles se ligam que o retorno do jogo, ser instantâneo, imediato, ele diminui um pouco a frustração. Sim, sim. Ah, isso é legal. Porque, por exemplo, tu move, e daí dá toda aquela animação, ah, você perdeu, loser, game over, e daí o cara tem que esperar aquilo pra voltar no jogo. Cara, eu... Puta coisa no Overwatch. É? Demora muito? Demora, só fica lá dentro do principal. Tem que jogar. Tem que jogar. Também não joga esses jogos, né? Só joga esse tipo de jogo que tem no principal imediato. E daí... Cara... Ah, eu matei, matei já. Ah, yes. Mas... Mais fácil que eu gostar, né? Cara, tinha que errar tanto outra vez, cara. É, cara. Você melhorou em Hotline by Gun. Aêê! Mãe! Pelo, ó. Falei que tinha isso no jogo, ó. Pessoal, esse jogo não é... Momento de comemoração, né? Momento de comemoração, né? Comemoração... Não sei gerando. Eu acho, eu acho, sei lá. Sabe como é que eu sei quando o trabalho tá pronto? Acabou o tempo. Acabou o tempo, então eu acho que eu consegui, mas agora eu tô só botando um pouco mais de peso nos lugares que eu acho que tem que ter um pouco mais de destaque, talvez eu, deixa eu até ver aqui, duplicar esse layer e selecionar algumas coisas pra tirar o destaque, ou seja. Ah sim, pra focar na... Exato. E eu acho que é isso, o trabalho em linha é isso. Cara, eu costumo matar todo mundo dentro da baladinha aqui. Baladinha? Ficou na baladinha e na baladinha. Cara, olha os efeitos que eles falam. Olha só. Eles falam que eu abro a porta e a luz sai pela porta. Sim. Aquela porta fechada não tem essa luzinha. Cara, os caras pensam nos detalhes e apesar de ser simples. Mas eu acho que o que fica desse jogo, tipo, de lição para esse gameplay, acho que é isso. Eu acho que é isso. Coloque sempre uma luzinha depois que a porta veio. Sabe? Não. Acho que o que fica do jogo é isso que a gente tava falando, sabe? É um jogo teoricamente que muita gente pode considerar simples, sabe? À primeira vista, mas que não é necessariamente, tipo, a qualidade tecnológica dele que define ele ser um bom jogo ou um jogo ruim, sabe? Aí ele mostra um pouco de que, no fim, tudo se resume a história, assim, sabe? É uma boa narrativa, uma boa imersão, sabe? Não importa se você tá usando 3D, não importa se tá usando a Ultima Engine, sabe? Sim. Não importa o cheiro que você tá usando, sabe? O que importa, no fundo, é uma história e uma narrativa imersiva, sabe? Independente do meio, esse jogo faz isso super bem. Você nem pensa, o jogo é tão bom que ao longo de jogar ele você nem levanta esse tipo de questão, sabe? Sim, sim. Acho que é isso que fica dentro, tipo, é uma narrativa incrível, sabe? E é super imersiva, com os elementos gráficos, com a história e com a trilha sonora também, que eu acho que é sensacional. Não tem como discutir a trilha sonora. É, a gente tá ouvindo aqui, tá muito boa, né? Sim, mano. Tô pensando. Cara, mas eu acho que na fim das contas, e isso é uma coisa que a gente até comentou, não sei se foi num podcast sobre os jogos que você tava falando. E cara, acho que o papel que tá vindo das produções independentes, tanto na animação, tanto na... Eu acho que sempre foi assim, né? O papel das coisas independentes é puxar os limites, sabe? É, que eles... Porque quando você pega uma produtora gigante de Hollywood, eles não querem arriscar, eles estão colocando a grana, eles querem instantâneo, sabe? Sim, exato. Eles querem o lucro, eles querem o mínimo tanto por cento de lucro, então eles querem ter certeza que vai... Sim. Agora que elas pegam uma produção independente, o que eles querem? Eles querem fazer uma coisa diferente, que vá atribuir um público específico, entendeu? Sim. E eu acho que acaba sendo o papel das produções independentes. Sim. E elas mostram também que hoje em todos os jogos você vê tipo assim, escopo e escala é o que define o jogo. Assim, tem uma cena maior, uma descrição maior, tipo... Isso. O monstro maior é tudo maior do que o último, assim, sabe? E esse tipo de jogo, ele mostra que tipo, um jogo mais íntimo, sabe? Ele pode ser tão interessante quanto é um jogo com muito escopo, muita escala, sabe? Ele é a prova de que narrativa sempre funciona, sabe? É tipo, e funciona pra tudo. Se você quer fazer cinema, se você quer fazer um filme bom com uma filmadora de 30K7, sabe? E ainda que ocorre aquilo, vai ser a narrativa, sabe? Sim. Não vai ser tipo, o melhor computador ou o melhor artista, ainda é a narrativa, sabe? Sim. 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 Home. Sim. S mental. Sim, sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estão loucura.